Oi malta gira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Mavs e eu hoje trago-vos um vídeo um bocado especial porque apeteceu-me fazer um sorteio. Porquê? Motivos! Porque me apeteceu. Olha, estou sempre com tudo isso, apeteceu-me e sei lá, eu acho que foi de ter estado afastada este tempo todo me deu assim uma saudade, né? Então eu decidi trazer-vos um sorteio de várias coisas que eu juntei, de várias coisas que eu comprei e o total deste sorteio vai dar em 3 bolsinhas de maquilhagem por isso eu espero que vocês gostem. É um sorteio de produtos de beleza e de maquilhagem alguns foram produtos que as marcas me deram, outros fui eu que comprei e eu decidi partilhar convosco porque vocês são fantásticos e têm-me dado um apoio excepcional no Instagram, no Facebook, no grupo Beauty Squad e pronto, eu decidi partilhar convosco que vocês têm sido top por isso vamos lá, vamos lá descobrir o que é que eu vou sortear Então vamos à primeira saquinha, a primeira saquinha para mim, eu vou-vos ser sincera Houve uma altura que eu não tinha mais sacos, então vi este que me foi dado e eu pensei, ok, eu vou despachar, entre aspas este, porque os outros são mais bonitos mas tinha que ser que eu não tinha mais sacos onde pôr as coisas Então o primeiro produtinho, para além de vocês vou levar com a saquinha é, é... uma Marine Mud! É verdade, eu vou sortear uma Marine Mud para o pessoal que tanto conhece esta máscara que sabe que é boa e famosa aqui pelas minhas redes sociais e é a Glacial Marine Mud que eu vou sortear, é o primeiro produtinho depois vou sortear uma série de, eu vou dizer assim, amostras que não são full size mas têm grandes quantidades, ok? que são produtos da Australian Gold que desde, por exemplo, desde After Suns coisas para bronzear mais rápido, que eu já estive a ler isto tudo e protetores solares, eu estive a informar-me sobre a marca e parece que eles têm sido bastante conhecidos lá fora então eu decidi sortear eu fiquei com algo para mim, claro, para usar durante o verão mas eu decidi partilhar convosco porque tinha, tinha mesmo muitas amostras e eu pensei, são amostras sujeitosas e está perfeitamente para levar para a praia então decidi sortear convosco por isso, a primeira bolsinha vai com estas coisas de rosto-corpo e agora a segunda bolsinha é esta da Sephora que eu já tenho a tótila esta bolsa e raramente a uso e esta sim já vem com coisinhas mais recheadas dentro desta bolsinha vem já dois vernizes da Andrea que é uma marca que eu tenho mega carinho vocês já sabem, eu lancei a Hybrid Gel com eles e esta é da gama Hybrid Gel de Precious Stones de Stones, desculpem, é só Stones e vou sortear a cor verde e a cor laranja são cores metalizadas da linha Hybrid Gel que é extremamente boa, tem alta qualidade por isso vamos começar por aqui depois vou sortear dois lápis pretos esta é da Wet n Wild que é enorme que é Color Econ, ok? é preto e este da Flor Mar Ultra Black Eyeliner que é super super pigmentado são os dois cajal e são top, por isso eu tinha que sortear vão ser também sorteadas três sombras em creme da NYX que é da linha Vivid Brights ou Vivid Brights, eu não sei deve ser um deles uma cor lilás outra assim caramelo e um castelo mais esculatado que eu acho super lindas eu já tenho a ver da lilás e as outras cores então decidi sortear para vocês também estas que são top um batom da linha Cosmic Metals também da NYX eu utilizei no último vídeo um batom dessa linha ou azul por isso este é mais neutro porque eu sei que os álbum é tão arrojado um verniz verde alface da Purple assim para o verão e o famoso Omega Eyeliner da Inglot do AMC e na cor, na cor, na cor 77 por isso o Eyeliner o famoso Eyeliner da Inglot que vai para vocês e finalizamos esta bolsinha e vamos para a última bolsona vai também ser sorteado este blush em creme da NYX esta é a cor CB03 T-Rose lindo novo para vocês uma máscara de pestanas da gama Mark da Avon que também é de volume e é preta um batom rosa choque da linha Mark da Avon também mega pigmentado outro batom da NYX o Cosmic Metal só que desta vez um nude mas um bocadinho mais clarinho do que o outro isto está tudo mistrado já perceberam já um curvador de pestanas um Curl Lasher e este é preto e tem muito mais apoio para as vossas mãos um batom bafónico do Boticário gente assim um lilás esta coisa ai meu Deus do céu verdadeiro violeta um Travel Size do Unique One da Revlon que é um produto para o cabelo que faz 10 em 1 super super famoso um Lip Gloss também da linha Mark da Avon este Lip Gloss é o que? vermelho a minha cor favorita uma sombra em creme também da linha Mark da Avon e esta é assim também para a lilásada tal como a da NYX ou faltou esta uma sombra verde também da NYX da Vivid Brights esqueci-me portanto são 4 da NYX 4 sorry está tão estranho e para finalizar este conjunto de cremes da Payotte Paris vem este conjuntinho de cremes que tem uma água micelar um creme dia e um creme de noite para vocês levarem para as vossas férias ou para o verão para terem na carteira super útil e isto tudo vem nesta bolsinha preta nesta bolsinha da Sephora e também nesta da Australian Gold portanto 3 bolsinhas cheias de maquilhagem cheias de produtos de beleza são para vocês e espero que vocês tenham gostado dos produtinhos para participar é super simples só tem que subscrever o canal fazer um gosto neste vídeo e deixar o vosso comentário as vezes que vocês quiserem e claro se partilharem o sorteio ainda melhor partilhem o sorteio nas vossas redes sociais mas as regras obrigatórias volto a repetir é subscrever o canal fazer um gosto neste vídeo e deixar um comentário o comentário pode dizer o que vocês quiserem e pode ser feito os vários comentários este sorteio vale para Portugal e para a Europa por isso podem participar desde que estejam na Europa ou em qualquer lugar de Portugal o sorteio vai terminar a 31 de Julho às 23h59 por isso tem até lá para partilhar para participar para tudo e mais alguma coisa por isso espero que vocês tenham gostado deste miminho foi todo o meu amor aqui nestes pequenos produtinhos e são produtos que eu gosto que já testei que já usei que tenho eu por isso eu acho que nada melhor do que partilhar aquilo que eu gosto convosco porque vocês são brutais e eu gosto cada vez mais de vocês que tenham sido mesmo impecáveis comigo e estou muito grata pela vossa presença na minha vida e estou sempre a mexes e já chega e é isso malta gira um enorme 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 beijo e um queijo boa sorte tchau tchau Legenda Adriana Zanotto